Olá gente, passarinhozão que tá lá, ó Passarinho Tuiuiu, bonito, hein Ó gente, isso aqui, é a fruta do melão São Caetano, ó Olha a semente dele aqui, ó Olha o jeito das folhas aqui, ó Um pé grande aqui, ó Isso aqui é remédio, viu Toma o chá, ó É um remédio muito bom pra muitas coisas, pra vírus Pra dengue Deixando um videozinho aí, pra vocês saberem qual que é, se precisar Pra tomar um remédio Remédio natural É que aqui, ó, outro pé aqui também, que isso aqui também é remédio, ó A raiz dele Tanto a raiz como as folhas, pra enemia Ó, isso aqui é um pé de picão, ó Picão Aqui nós conhecemos por picão, ó Ó gente O cachorro aqui no meio do mato, ó Olha o cachorro do mato, hein Ó lá Vazou Entrou lá, ó Cachorro do mato Tô fazendo no meio do mato, rapaz Olha lá Skit, 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 skit Skit Oh, 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 oh Chegando, chegando, pra beira do rio Ui, olha lá Ó Uh Quantos quilos? Dez quilos Bom dia, boa tarde, boa noite Pra quem for assistir a noite Agradecer nosso Deus aí, gente Nosso Criador Por a vida, por a saúde Por conceder essa tarde maravilhosa Pra nós pescar, né, chapoteu? É Agradecer a Deus aí por tudo de bom Que Deus acampa os anjos Ao redor de cada um de vocês também Dando paz, saúde, alegria Seja bem-vindo aí, irmão Vindos aí Pescaria Caipira Pesca Raiz Pesca de Barranco Vamos ver o que que sai Pra nós na ponta da linha hoje, né, chapoteu? É Eita, essa bolsa tá me enforcando aqui Se inscreve, compartilha Muito obrigado a todos aí Que tão do outro lado da tela Acompanha nosso canal Deixa o like O sino de notificação ativo Pra todos os vídeos E vamos ver o que que Deus vai preparar pra nós Né, chapoteu? É Se inscreve, compartilha Pede o sino Ninho Se inscreve E o grito Pra se plantar onça Bora lá Pra pesca Passando aqui Dentro do brejo Tem uns pau aqui pra pisar em cima Tá, chapoteu? Tá Tomara que eu não erro Porque a água tá gelada Tá frio, gente E assim mesmo Entrou um pouco de água Na bota Quer ajuda? Eu errei aí o lugar de pisar aí em cima dos pau Enchi uma bota de água Aí não brinca serviço não? Não É isso aí, gente Começando a pescaria agora Aqui é o rio Dekuai Jatei, Mato Grosso do Sul E vamos ver O que que sai aqui pra nós aqui A isca que estão usando é minhoca Vamos pegar uns lambari pra fazer isca também Bora que bora aí, né, chapoteu? É O chapoteu tá aí ajeitando A traia também Saiu o primeiro aí, chapoteu? Saiu Quantos quilos? Quatro quilos Pega mais de um grito pra espantar o outro Sai do enrosco bruto Ha, ha, bitela, ó O meu primeiro do dia aqui também, ó, chapoteu Ó Quantos quilos? Um quilo Um quilo? Pega mais Aí Piar três pintas Bora lá Chamar mais na capa Vou mais de perto aqui pra vocês verem Top, hein? Tô subindo em outro ponto aí, gente Pra nós ver se nós pegamos bruto A água tá Tá bastante fria Bastante gelada Mas tamo aí na Na tentativa aí É isso aí, gente Vamos que vamos aí Tamo aqui em outro ponto Já deu outra puxada bruta aqui O bruto acabou levando pro enrosco E nós perdeu o bruto, né, chapoteu? É Vamos ver se ele volta aí É, gente No rio Os peixes não tá querendo comer muito, não Vamos tentar um pouco na lagoa ali Tá puxando bem devagarzinho Né? Né? Vamos que vamos Aí subimos aí de rio acima Olha o tanto que nada subiu aí No meio do mato Bora gritar pra espantar as onças Aí, gente Conhece por bicho da seda Isso aqui, ó Tem um bichinho aí dentro Uma largata aí Ó Se vocês conhecerem por outro nome aí Deixem nos comentários Quantos quilos? Dez quilos Quanto? Dez Olha lá Estão chegando na lagoa Sarinha voando lá na frente Olha Vamos ver o que vai sair aqui pra nós Ó Varão de bambu no jeito Põe a isca Pedaço do piau Bora lá, né, chapoteu? Sim E o que nós educa aqui? Opa Saiu um bruto aí, chapoteu? Saiu Aí, ó Top, hein? Top É, ó Caraca Deixa eu até pegar aqui agora Boto Aí não brinca o serviço, não? Quanto quilos? Um quilo Pegar mais Deixar ele pra isca Pra traíra, né? Tamo aqui, gente Na tentativa As traíra tá quieta ainda Por enquanto Mas nós vamos mudar Pro outro lado da lagoa Que lá tá batendo Tô escutando pro lado Pular peixe lá Não sei, gente Tamo aqui No outro ponto aqui Ó Vem tá Chapetel Vê que tem alguma coisa Aqui pra nós, né, chapetel? Sim No frio Tá meio devagar Os peixes Tá meio lento Muito lento A beia Europa Se eu chamo ela na capa aqui, gente Acabei de perder uma bruta aqui Ixi, arrumeu Sai, rosca Ó lá Chapetel tá educando os caralho, ó Já pegou mais dois, ó Chapetel pegou outro caralho Quantos quilos? Quantos quilos E o grito pra espantar o onça? Ô Vamos ver o que vai sair mais pra nós aqui É isso aí, gente Vai acompanhando aí Vamos tá mudando pra outro ponto aí Pra ver se nós pegamos umas bocudas Aí Chupando uma laranjinha aí, né, chapetel? Aí você não fica nem brabo Não Vamos lá Ai, gente Chegamos, chegamos Pegamos uma lagoa aqui Vamos ver o que tem aqui pra nós, né, chapetel? Ó Lagoa Tá pulando peixe aí Vamos ver se nós pega É isso aí, gente Estamos indo em outra lagoinha Achamos Achamos uma lagoinha aqui Ó Na beira do um brejo Vamos ver o que tem aqui, né, chapetel? Parece que a liga arrasa Ó Vamos ver o que vai sair aqui Aí, gente Onde um bicho pegou o passarinho aí, ó Ó As pernas aí Deve ser o jacaré, né, chapetel? Ó, gente Uma lagoinha dessa aqui Não tem como Não ter traíra aqui Tem muita traíra Mas o negócio é que a água tá muito fria, né? No frio o peixe come menos Aí, tamo aí na tentativa, né, chapetel? Sim Chegando a tarde Gente, vou tá soltando os caras aqui, ó Que eu peguei lá na outra lagoa Onde eu caí? Aí, ó Tá tornando Quatro quilos Quatro quilos Olha aí, ó Tá indo embora? Tá quente, tá indo embora Põe aí Põe aí Põe aí Põe aí Põe aí Obrigado.